A Organização dos Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura, em parceria com a TV Escola e a Secretaria de Educação Básica do MEC, convida os alunos do Ensino Fundamental para participar do concurso Escola, Roteiro e Cinema. O objetivo do concurso é estimular a produção escrita dos estudantes para promover seu desenvolvimento por meio da expressão do pensamento e aproximá-los das artes criativas, como o cinema e a televisão. Para concorrer é necessária a elaboração de roteiros e produção de curtas-metragens sobre o tema O Lugar Onde Vivo. As inscrições vão até o dia 15 de abril e só podem ser feitas por alunos do 6º ao 9º ano, matriculados em escolas públicas que fazem parte do programa Mais Educação. Você que é aluno da Rede Pública de Ensino não pode deixar de participar. Para mais informações, não deixe de acessar o site www.oei.org.br